Acompanhe agora as emoções do capítulo 49 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 26 de maio. Antônio pede conselhos para dancer, depois dos comportamentos estranhos de Dona Branca. Na aula de música, Renato pede para Poliana fazer dupla com João. Ela responde que prefere fazer com outra pessoa. Duval explica como funcionam as coisas na padaria para Celeste. André e Celeste provocam ciúmes em Formiga e mexem com o sentimento de Raquel. João vai atrás de Poliana para entender sua atitude na aula de música. Eric convida Poliana para o clube. Helena questiona João sobre o papo com Poliana. Crowe vê Helena junto com João. Brenda e Raquel pensam em participar do reality do Luca. Roger se disfarça de estátua para conversar com Baldinei e Violeta. O destino final dos cristais é revelado e Otto está preocupado. Ele precisa encontrar o Pinóquio e dar o fim aos dados roubados. Mario começa a fazer uma live de gameplay. Nancy faz palestras de amor abusivo e fala sobre relacionamento que teve no passado. E Dona Branca chega no final da palestra. E Gleice pergunta se aconteceu alguma coisa. 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 Obrigado.